Garçom Garçom Aqui Nessa mesa de bar Você já cansou De escutar Centenas De casos de amor Garçom No bar Todo mundo é igual Meu caso é mais um É banal Mas preste Atenção por favor Saiba Que o meu grande amor Hoje vai se casar Mandou uma carta Pra me avisar Deixou em pedaços Meu coração E pra matar A tristeza Só mesa de bar Quero tomar todas Vou me embriagar Se eu pegar o sono Me deite no chão Me deite no chão Eu sei Eu tô enchendo o sal Braco Mas todo pedo Fica chato Valente E tem toda razão Garçom Mas eu Eu só quero chorar Eu só quero chorar Minha conta Pagar Por isso Por isso Eu lhe peço Atenção Saiba Que o meu grande amor Hoje vai se casar Mandou uma carta Pra me avisar Pra me avisar Deixou em pedaços Meu coração E pra matar A tristeza Só mesa de bar Quero tomar todas Vou me embriagar Se eu pegar no sono Mi deite no chão Mi deite no chão Mi deite no chão